Bruno Fernandes foi reduzida pelos desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais de 22 anos e 3 meses de prisão para 20 anos e 9 meses. São 18 meses a menos pela extinção da pena por ocultação de cadáver, que de acordo com a Justiça já prescreveu. Além disso, o ex-goleiro do Flamengo recebeu autorização para trabalhar no Núcleo de Capacitação para a Paz, em Varginha, onde está preso. Ele vai dar aulas de futebol de segunda a sexta-feira para crianças e adolescentes atendidos pela entidade, mas tem que voltar para dormir na cadeia, ao menos por enquanto. Os advogados do ex-jogador acusado de torturar e matar a ex-namorada Elisa Samúdio e sequestrar o filho que teve com ela querem que Bruno consiga ainda neste ano progressão para o regime semiaberto. Neste caso, como não há penitenciárias para este tipo de regime em Varginha, Bruno cumpriria a pena em regime domiciliar. É isso mesmo. Se a defesa conseguir o que quer, ele ficaria preso em casa e, de acordo com o advogado, poderia voltar a jogar pelo time de futebol da cidade, o Boa Esporte Clube. A namorada de Bruno, Fernanda Gomes de Castro, também teve a pena reduzida, de cinco para três anos de cadeia, que vai ser substituída por penas alternativas.